Esse novo projeto que vai lançar na Binance tem um potencial explosivo. E aí, quer saber mais sobre? Vem comigo. E aí, meus consagrados investidores, bem-vindos ao canal Investimento Sem Caô. Eu me chamo Yuri Lindoso e hoje eu estou aqui para falar do projeto Galaxy, ou Gal. Antes de falar sobre esse projeto, eu quero deixar claro aqui que esse vídeo não constitui uma recomendação de compra. Se você se interessar sobre o que nós vamos falar aqui, estude o projeto e aí sim, baseado nas suas próprias convicções, você decide se você vai investir ou não, beleza? E se você está chegando aqui agora, é novo nesse canal, ainda não é inscrito, clica no botão se inscrever, compartilha esse vídeo com geral e já escreve aqui embaixo também qual é o tipo de projeto ou qual criptomoeda você gostaria de uma análise detalhada aqui no canal Investimento Sem Caô. Não se esquece de deixar o seu like também para fortalecer o canal, beleza? Direto ao ponto, projeto Gal, o que é esse projeto, em que consiste? Ele vai lançar na Binance daqui a alguns dias. E aí, Yuri, será que vale a pena entrar nesse projeto, se posicionar nesse projeto? Primeiro, você tem que entender o que é esse projeto. O projeto Galaxy visa ser a maior rede de dados e credenciais Web3 do mundo. Ele foi construído com uma infraestrutura aberta e colaborativa. Ou seja, ele ajuda os desenvolvedores da Web3 para que eles alavanquem os dados das credenciais para criar produtos e comunidades melhores. E paralelo a isso, os curadores de dados são recompensados quando as credenciais são usadas no Galaxy. Mas aí você pode me perguntar, mas Yuri, o que são essas credenciais? Basicamente, todos os seus dados comportamentais na Web2 contam para as suas credenciais. Empresas como o Facebook, empresas como o Google, eles utilizam desses dados e executam algoritmos nas credenciais para que eles possam enviar para você anúncios totalmente direcionados. As credenciais, elas são importantes porque com elas você pode calcular a pontuação de crédito, encontrar público-alvo, recompensar o contribuinte, a comunidade. E com o avanço da Web3 e das DAOs, eu acredito que haverá uma grande explosão de dados comportamentais gerados justamente para esses novos usuários. E isso pode ajudar esses novos usuários a justamente criar credenciais digitais que serão de suma importância. Agora, quais são os problemas das credenciais de hoje? Hoje, os dados de credenciais, eles são segregados em bancos de dados fechados e pertencem e são autorizados por aplicativos apenas para organizações governamentais, instituições financeiras e de crédito. Ou seja, está na mão de um público seleto. E isso levou a um cenário tão restrito que essas credenciais, elas não são abertas para os indivíduos. Ou seja, você que está assistindo esse vídeo, para mim, que deveriam possuir esses dados. E é aí que entra o Galaxy. O projeto Galaxy, ele visa resolver esse problema usando uma rede de credenciais aberta e colaborativa que vai ajudar os desenvolvedores da Web3 a aproveitar os dados de credenciais para criar produtos melhores e comunidades mais envolvidas. Estou aqui no site oficial do projeto Galaxy, já traduzi para português. Desculpa que vai estar ao pé da letra aqui, porque é a tradução do Google. Mas como está aqui, crie novas experiências com credenciais Web3, uma infraestrutura de credencial colaborativa que capacita as marcas a construir comunidade e produtos melhores na Web3. Então, aqui tem mais informações sobre o projeto no site, onde você pode buscar tudo o que você gostaria de saber sobre o projeto. Se você se interessou sobre ele, estude ele bastante. Não é só porque ele vai lançar na Binance, que é um projeto que vai explodir. Muitos projetos que foram lançados na Binance não tiveram resultado esperado. Outros projetos tiveram uma ascensão estrondosa, como foi o caso da Ipcoin, que foi lançada na Binance. A própria GMT também, que foi lançada na Binance. Pode ser que esse projeto tenha uma explosão também, porque a proposta dele, os fundamentos dele são muito bons. Eu estou gostando muito do que eu estou estudando aqui sobre esse projeto. Resolvi trazê-lo aqui para vocês. Vocês podem entrar lá no site oficial. E os números, Yuri, os números não estão registrados. Como vocês podem ver aqui, os dados do mercado não são rastreados. Por quê? Essa moeda ainda não foi lançada. Ela vai ser lançada na Binance dia 5 de maio. Ou seja, amanhã, no momento que eu estou gravando aqui, não tem dado ainda, não tem gráfico, que a moeda ainda vai ser lançada na Binance. Ou seja, é uma oportunidade que a Binance está dando para você ganhar essas moedas de graça. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, vou mostrar aqui na Binance. Só o projeto Stepping, que é o projeto GMT, quando ele foi lançado aqui na Binance, se o preço de venda dele estava 0,000025 BNBs, ou seja, centavos. E hoje, esse mesmo projeto está valendo mais de 3 dólares. Cara, se você for observar e entender, se você tivesse comprado aqui no lançamento só da Stepping, mil reais, hoje você teria mais de 20 mil reais só com a valorização do projeto. Se você tivesse comprado 50 mil, hoje você teria mais de 1 milhão de reais se você tivesse investido nesse projeto. Agora, não significa dizer que o projeto da Gal, que vai ser lançado agora, já vou mostrar para vocês aqui em cima, vai ter o mesmo sucesso da Stepping, até porque são dois projetos totalmente diferentes, com propostas totalmente diferentes. Mas eu vou explicar algumas coisinhas aqui para vocês, para vocês entenderem os motivos pelos quais esse projeto me chamou muito a atenção. Quando você entra aqui no Launch, eu estou aqui na Binance, já minha Binance está aberta, você vem aqui na aba Earn, você clica no Launchpad, e aqui você vai ter acesso ao Stake, ou seja, você pode ganhar essas moedas da Gal de graça. Se você tiver BUSD, se você tiver Cake, se você tiver BNB na sua carteira, você pode fazer o Staking e ganhar essas moedas gratuitamente, sem você precisar comprá-las. É isso que eu vou fazer aqui, vou ensinar para vocês daqui a pouquinho. Mas se liga, por exemplo, eu quero fazer o Staking de BNB, vou clicar aqui em BNB. Você pode entrar aqui no site oficial do projeto, você pode ler o White Paper do projeto, você pode clicar aqui em Relatório de Pesquisa da Gal. Quando você clica aqui em Relatório de Pesquisa da Gal, você vai para essa aba aqui, onde traz mais informações detalhadas do projeto. O que eu achei interessante aqui, o projeto da Gal, pessoal, ele vai ser um projeto, ele vai ter extensão para ERC20, que é a rede da Ethereum, e BIP20, que é a rede da Binance. Ou seja, você vai poder, possivelmente, quando ele lançar, negociá-lo tanto na Uniswap quanto na Pank, mas muito cuidado. Antes do dia 5 de maio, qualquer projeto que estiver falando que é Gal e outro projeto com nome parecido, é golpe a scan, então não caia nesse scan, tá? O projeto vai ser lançado oficialmente na Binance. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como adquirir esse projeto. O supply, pessoal, que vai ser o supply circulante, ele é de 35 milhões, equivale a 17% do supply total. E olha que legal, o supply máximo do projeto é de 200 milhões, pessoal. Esse supply, na minha humilde opinião, ele é muito escasso. Moedas que têm supply de 200 milhões, 100 milhões para baixo, são supplies extremamente escassos, que podem levar a uma valorização muito grande do projeto. Não só pelo supply, mas sim pela qualidade, pelos fundamentos que eu já mostrei para vocês anteriormente. Eles vão dar aqui 3 milhões de tokens nesse staking que eu vou começar a fazer agora. Ou seja, as pessoas que fizerem o staking vai ser distribuído 3 milhões de tokens. Isso não significa que eu vou ganhar 3 milhões de tokens, mas esses 3 milhões serão distribuídos para todas as pessoas aí que entrarem nesse stake. Cada pessoa vai receber uma porcentagem de acordo com o staking que ela fizer. E o lançamento aqui, o Lautepul começou no dia 28, só que até o presente momento não tem valor da moeda, tá? No dia 5, que é amanhã, depois desse dia aqui que eu estou gravando o vídeo, vai ser o lançamento, a listagem da moeda. Nós vamos saber o que vai acontecer. Então, esses 3 milhões que vão ser direcionados para o staking equivalem a 1,50% do supply total das moedas. Vamos fazer o staking dela agora. Você vai lá na Earning, você vai aqui no Launchpad e você vai fazer o staking. Tá vendo aqui? Tempo até a listagem. Tá faltando 17 horas e 50 minutos para a listagem desse projeto. E eu já vou entrar nele agora. Podia ter entrado antes, mas vou entrar nele agora. Eu quero fazer um staking de BNB. Yuri, quantas BNBs você acha legal? Cara, se você está com as suas BNBs, você não pretende vendê-las. Está lá de bobeira? Coloca tudo. Eu vou colocar todas as minhas BNBs aqui. Porque se o mercado começar a cair, hoje tem decisão do Fed, você quiser resgatar, é só você clicar aqui no resgatar e vender. Entendeu? Elas não vão ficar presas. Não é um staking bloqueado. Aqui é um farming. Então, vamos lá. Eu vou fazer o staking delas. Eu quero colocar todas as minhas BNBs. Eu tenho 17 BNBs aqui na minha conta da Binance. Quase 18 BNBs. Vou fazer esse staking aqui. Prontinho. o staking efetuado com sucesso. Então, daqui a uma horinha, eu volto aqui e começo a fazer aqui o resgate. De hora em hora, vai aparecer aqui as minhas recompensas em Gal. Eu vou poder utilizar essas recompensas. Yuri, eu não tenho BNB na minha carteira. Eu posso fazer com BUSD? Pode sim. Você clica aqui em BUSD. E você pode fazer com BUSD também. Você pode colocar lá. Se você tem 100 dólares, 50 dólares. Enfim, eu tenho aqui 1.194 dólares. Eu vou colocar tudo aqui também. Máximo fazer staking. Prontinho. Já está fazendo. Se eu quiser resgatar, eu clico no botão resgatar e pronto. Daqui a uma horinha, eu volto e vejo quantas recompensas eu obtive. Então, quando eu venho aqui para a página inicial, o que já vai aparecer aqui para mim? Daqui a uma hora, eu vou receber a recompensa aqui. Daqui a uma hora, eu vou receber essa outra recompensa aqui. Não tenho cake aqui nessa carteira, mas se eu tivesse cake, eu poderia fazer também o farming com cakes. Então, tem o BUSD, joguei para farming. Tem o BNB, joguei para farming. E vamos ver quantas recompensas, quantas moedas eu vou ganhar nesse lançamento. Ou seja, eu não tenho risco nenhum de comprar a moeda e, de repente, no lançamento, a moeda for lá embaixo. Eu não estou tirando do meu bolso para comprar a moeda. Eu simplesmente estou fazendo um farming. Estou emprestando as minhas BUSDs e as minhas BNBs para gerar liquidez para o projeto. E assim, sou recompensado com as moedas da Gal. Ah, mas Yuri, eu quero comprar a moeda no lançamento. Posso comprar? Cara, vai em frente agora. Não recomendo. Yuri, você não está recomendando porque você não acredita no projeto? Não necessariamente. Mas todo lançamento sempre tem aquela explosão e depois uma correção. E com o passar dos dias e semanas, a moeda, ela ou valoriza ou cai. O projeto é muito bom. Eu gostei dos fundamentos. Pretendo, sim, realizar algumas compras nele, mas eu vou ficar de olho no lançamento para ver o que acontece para decidir se eu irei me posicionar ou não. Eu acredito que esse projeto tem muito potencial. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, mas eu vou ficar acompanhando cada passo aqui do que acontecer com esse projeto Gal que lança dia 5 agora na Binance. Então, agora que você já entendeu o que é o projeto, do que ele se trata, quero deixar algumas coisas bem claras aqui para você que está assistindo esse vídeo. Primeiramente, pessoal, estamos num momento em que o mercado está passando por momentos turbulentos. Existe uma forte pressão de baixa, a tendência de baixa do Bitcoin está levando muitas moedas também para um movimento de correção. Então, é sempre importante que quando você vá investir em algum projeto, você sempre tenha um capital de risco. Nunca coloque algo que você não pode perder ou algo que você precisa. Você não venha a ter dores de cabeça no futuro, porque o mercado de criptomoedas é extremamente volátil. Então, é extremamente importante que você haja com inteligência na hora de usar o seu dinheiro em aplicações. Beleza? Eu queria dizer que se você gostou desse vídeo, você não pode esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal e, é claro, colocar aqui embaixo qual projeto de criptomoeda você gostaria que eu falasse num próximo vídeo. E se você não faz parte do nosso grupo do Telegram, você está marcando bobeira, vai lá, entra no grupo do Telegram que o link está aqui na descrição e também me segue nas redes sociais, Yuri Lindoso Real no Instagram e Yuri Underline Lindoso no Twitter. Pessoal, foi um prazer estar com vocês nesse vídeo. Muito obrigado, um beijo, um abraço e tchau, papá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho